Top 100, Top 100 Nego é um rapper que estará nos clubes do Brasil e do mundo Emplacando vários rios pra você dançar Seu acolante vai tremer com canções de qualidade E será sucesso no rádio e na TV Um CD que foi feito com carinho pela potagiante E com batidas marcantes É um DVD com performance e videoclipe E tem participações especiais em Nixon Gutiérrez, David Lyon, George J, Grilão, Dri, Vanessa e Bruno Estará disponível no tele 011-2961-1790 Vem adquirir o seu